A Nayara Anderi fala agora de Operação Pareciga nas rodovias BR-459 e MG-290 que estão em obras. E tem obras, manutenções e melhorias sendo realizadas em várias rodovias que fazem parte da área de abrangência da concessionária EPR-Sul de Minas. O cronograma que foi divulgado tem obras que serão realizadas até o próximo domingo. Exceto uma na BR-459 no trecho do quilômetro 113 em Santa Rita do Sapucaí, que é uma obra que deve durar cerca de 50 dias. Ela foi iniciada nesta segunda-feira para a instalação da rede de dados e também rede de energia elétrica da concessionária. Segundo a EPR, o trecho que está em obras em Santa Rita, ele também tem várias manobras realizadas por veículos pesados. Então, por isso, os motoristas que passam por esse trecho têm que ficar atentos, porque vão ter vários momentos de siga e pare. O trânsito está sendo desviado nesse local para a pista mais à direita. Os outros trechos que seguem com obras aqui na nossa região incluem várias rodovias. Entre elas, as obras com Pareciga até domingo. Os trechos em manutenção estão a BR-459 em ambos os sentidos. No quilômetro 113 em Santa Rita do Sapucaí, 78 em Senador José Bento, 32 em Caldas e 54 em Ipuyuna. CMG 146 em Andradas, em ambos os sentidos, do quilômetro 538 ao 550. A MG 290 do quilômetro 29 ao 46 em Borda da Mata, também em ambos os sentidos. Outras manutenções com Pareciga serão de forma pontual, conforme o cronograma que a gente publicou em terradomandu.com.br. Entre elas estão a MG 295 em Bueno Brandão, que tem trecho com Pareciga nesses dias 13 e 14. A MG 459, que nesta terça e quarta tem Pareciga em Monte Sião. E a MG 455, no contorno de Santa Rita de Caldas, com Pareciga que começou nesta terça-feira, mas dependendo do quilômetro, ele segue então até o dia 15 de julho. A EPR pede que os motoristas tenham muita atenção nos trechos de obra, que tem velocidade limitada a no máximo 40 km por hora. Então, o pedido da concessionária é para que os motoristas respeitem esse limite de velocidade, a sinalização e mantenham distância dos carros que seguem à frente para evitar acidentes.